Oi, Chico. Oi, Jurema. Opa, Jurema, tá linda hoje, hein? Ai, Constância, obrigada, eu fico toda sem jeito. Assim, Jurema, você é solteira? Sim, eu sou solteira, sim. Você pode passar seu WhatsApp? Com todo prazer, anote meu WhatsApp. Ele é alguma coisa sua? Não, isso não é nada meu, isso é um velho mentiroso. Eu, hein, eu vou embora. Tchau, depois você me dá o WhatsApp. Pois é, Raimundo, aqui eu vou botar dois jumentos e um cabrito pra tomar de conta, viu, rapaz? E quem é aquele rapaz que vem mancando de uma perna? Ora, quem é, Raimundo? Aquilo é o diabo de Chico, homo, que eu não conheço não aquele andadinho e já vem mentir pra nós. Não dê nem atenção que ele passa direto, homo. Opa, meus cumpades. Opa, cumpade Chico. Rapaz, não tem jeito pra tu, não, né? Nem quando eu tô conversando com os outros, você não me deixa em paz, rapaz? Homem, vai comer merda, Antônio. Hoje eu não quero nem papo com tu, tô cansado aqui, rapaz. Então, o que é que tu quer aqui, homo? Me vai pra baixo da égua, Antônio. Eu tô falando com o meu sogro, ô, tô falando com o Raimundo, olha, chega a me confundir. Rapaz, eu vou logo te dizendo, se for pra pedir a mão de jurema e namoro, pode ir esquecendo, que eu não quero ela namorando com um cabra que nem tu, não, viu? Aí o que tu ganhou, ô cabra besta. Ai, comer merda, Antônio. Não, Raimundo, o negócio que eu vim falar hoje é que tinha um cabra querendo lero com jurema, viu? Ei, Raimundo, eu tô cansado, mas se você quiser saber da história, eu conto. Você quer saber? Pera aí, Chico, conta essa história direito aí, que eu... Conta aí direito. Ei, Raimundo, quer um conselho de amigo? Diga que não quer escutar não, porque ele vai começar a mentir agora, Raimundo. Não queira não. Não, Antônio, fique tranquilo, fique tranquilo, que eu quero saber dessa história aí. Conta aí, Chico. Rapaz, eu tava tomando meu cafezinho, aí de repente lá vem jurema, aí diz, ôi, Chico lindo, cheiroso e maravilhoso. Aí eu disse, ôpa, jurema. Aí de repente, Raimundo, aparece um cabra lá na esquina, vem só assim, ó. E aí, jureminha, que isso e aquilo, vamos ficar escondidos do seu pai, não sei o que, ninguém precisa saber. Raimundo, eu olhei pra esse cabra e disse, rapaz, você respeita a filha dos outros, viu? Rapaz, ele disse isso com minha filha. Não, mas aí esse cabra veio todo autoritário, né? Esse cabra olhou pra mim e disse assim, que você quer se meter na vida dos outros. Aí eu disse, se meter na vida dos outros o quê, rapaz, tu se liga, tu quer apanhar aqui mesmo? Sim, aí o que foi que tu fez com esse cabra aí, Chico? Ei, Raimundo, é sério que tu tá acreditando nesse cabra? Aí quando eu disse isso, Raimundo, esse cabra veio querer se achar, disse, encosta pelo menos um dedo em mim. Eu disse, um dedo não, mas vai os cinco. Então, no pé do vida, esse cabra ficou tonto lá. Eu disse, vem pra cima, aí lá vem, lá agora você vai ver quem é o bichão. Eu disse, pois venha, pois venha, aí Raimundo, tá vendo aí como o cabra... Raimundo, aí esse cabra se inchou, o cara vim pra cima de mim. Quando ele deu o meu primeiro, eu baixei aqui, peguei no pescoço dele, Raimundo. Do jeito que eu peguei no pescoço dele, eu vim aqui, ó. E, então, eu me joguei lá na mim, a mimos... a mimosfera. A ver, Maria, pelo que tu tá dizendo, tu lascou com esse cabra, não foi? Eu me sentei, fiquei esperando esse cabra chegar, porque é longe, né? A mimosfera. Aí eu esperando e nada desse cabra chegar. Dei bom dia de novo a Jurema. Quando esse cabra vinha descendo, eu só fiz aqui, ó. Tome, dominei ele aqui no meu pé, rapaz. Dei, só um cataroto que ele caiu e ficou tonto assim, pedindo desculpa. Desculpa, é? Aqui, desculpa. Pra você aprender agora, não mexer com a atrofia dos outros. Ei, rapaz, eu não tô nem acreditando. Me encontre mais sobre esse cabra aí que eu tô gostando. Homem, isso é mentira, Raimundo. Não acredito em não.